Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fast Car View e hoje novamente trazendo novidades para vocês Chevrolet Spin na versão LTZ já ano 2025 é a variante intermediária do mais novo crossover da marca que custa R$ 137.990 Esse carro está trazendo bastante novidade principalmente no interior e eu vou te mostrar tudo dessa versão Que eu acho que vai ser uma das mais vendidas juntamente com a versão LT com câmbio automático Aqui na frente a gente já repara algumas novidades como por exemplo na iluminação farol full LED Aqui em cima um DRL com a luz de seta, mais abaixo iluminação alta e baixa Lembrando que nenhuma versão traz farol auxiliar de neblina que ficaria aqui Você tem que colocar esse item por fora como um acessório A grade foi levemente reformulada também trazendo detalhes em preto brilhante com esse aqui um pouquinho mais claro Logo da GM já tradicional e aqui embaixo essa cor prata dando um certo contraste com essa parte inferior Lembrando que o ângulo de entrada é de 16.6 graus De acordo com a GM esse capô ficou mais elevado e esse carro ficou mais robusto também, mais musculoso Graças a essas bitolas que ficaram mais largas Você repara esse acabamento escurecido passando aí por cima das rodas, na parte inferior das portas também E falando em roda diferente quando a gente compara com a versão Premier somente com um tom de acabamento A medida 205,60 Aro 16 Com esse repetidor de seta não fica aqui no retrovisor Maçaneta na cor do carro Preto fosco na coluna B e aqui em cima esse rack de teto No material até que resistente aparentemente A roda traseira infelizmente não vem com freio a disco Detalhes de acabamento aqui para vocês verem o capricho da marca O aerofólio não é pronunciado Tem esse brake light integrado E a parte de trás traz pequenas novidades Essa assinatura em LED na luz de posição A lanterna ficou um pouquinho maior de acordo com a Chevrolet Invadindo aí bastante a lateral do modelo O logo da versão com iluminação refletiva Temos aqui o logo da marca E o nome Spin Câmera traseira para choque com sensor de estacionamento E assim como lá na frente Esse detalhe aqui um pouquinho mais claro Saída aparente Ângulo de saída 24,4 graus E o porta-malas Um ponto muito positivo desse carro Lembrando que essa versão também é de sete lugares Bom pessoal Dessa forma aqui Com a terceira fileira rebatida Podemos dizer assim Na verdade Desse jeito aqui Porta-malas tem cerca de 162 litros Com essa terceira fileira rebatida Cerca de 553 litros Show de bola né Vocês estão vendo aqui o acabamento padrão da categoria Material levemente macio E é muito fácil da gente fazer essa movimentação Através dessa alavanquinha aqui O banco fica desse jeito E quando você puxa essa outra alavanca Ele faz o rebatimento total E vocês estão vendo essa cordinha Serve para você prender essa terceira fileira Ali no encosto de cabeça central Beleza Mais abaixo você encontra O estepe né Juntamente com as ferramentas Tem aqui também porta-copos Porta-objetos Desse lado a mesma coisa Mais acima Proteção plástica Somente na metade da tampa Com esse auxílio Para fazer o fechamento E aí Gostou? Afastando um pouquinho Para a gente conferir Esse carro de perfil 4,42 metros de comprimento 10 centímetros maior do que o C3 Aircross 1,95 metros de largura 23 centímetros maior do que o Aircross 1,70 de altura 4 centímetros maior do que o C3 Entre eixos de 2,62 metros Nesse quesito Ele é 5 centímetros menor do que o carro da Citroën Altura do solo 17,3 centímetros Essa versão não traz sensor de ponto cego Diferentemente da versão top de linha Premier E a suspensão traseira é por eixo de torção Medida do tanque cerca de 53 litros E essa variante também difere Quando a gente compara com a versão top de linha O acabamento aqui No material rígido Você já percebe o ajuste elétrico do retrovisor Essa coloração também é diferente Material levemente macio E aqui uma espécie de azul Com um grande espaço de porta-objetos Comando dos vidros todos elétricos Saída de som normal Porta-objetos e porta-garrafas Material rígido Aqui embaixo temos aí os pedais normais Comandos de iluminação Já traz acendimento automático Ajuste do brilho do painel Comandos semelhantes ao do Equinox E esse banco pessoal Temos aí forração em tecido Eu achei bem mais legal Do que a versão Premier Sinceramente falando Etiqueta do Airbag São seis de série Em todas as versões Diferentemente do C3 Aircross Que traz apenas quatro Gostei bastante disso aqui Um pouquinho elevado Tipo uma pegada em 3D O couro fica presente Somente aqui nesta pequena parte Detalhes nessa cor mais clara Com costura azul E aqui embaixo tem um couro também Com ajuste manual De altura e inclinação O que você achou desse banco? Internamente Temos as maiores novidades Do Spin Ficou realmente muito melhor Volante forrado em couro Com configuração do piloto automático Essa variante não tem alerta de colisão E aqui configuração do painel E também da multimídia Base levemente achatada Ache de seta Limpador dos para-brisas Com função intermitente Esse carro já traz sensor de chuva E também o sensor crepuscular O ajuste da coluna Você faz de forma manual Somente altura Não tem profundidade Spin LTC em funcionamento Conferindo o painel digital De 8 polegadas Item que está presente Em todas as versões Desse carro Infelizmente ele está No modo transporte Então vou fazer um corte aqui Da variante Premier Para você conferir É praticamente a mesma coisa Temos aqui Nível do combustível Do outro lado A temperatura No centro Velocidade mais convencional E também a digital Mais abaixo Posição do câmbio E também a distância total Percorrida Através desses comandos aqui A gente consegue trocar Praticamente tudo Que aparece Inclusive o estilo Do medidor Olha só Esse aqui Número 1 Traz o RPM Muito bacana Esse gráfico Conforme você vai acelerando E ele traz também Essa opção Número 3 Olha aí A GM mandou bem Galera Gostei muito Desse grafismo Com informações Também de consumo Aqui ficou um pouquinho Simples Não traz tanta coisa Assim E para a gente fechar Observamos aqui A questão do Infotainment Tudo que você Estiver ouvindo Na multimídia Por exemplo Vai aparecer Nessa janelinha Tem outra opção Aqui também Que é o modo básico Vamos ver Trazendo aí Esse estilo Mais minimalista Com menos dados A multimídia Me surpreendeu bastante Uma qualidade excelente E o tamanho também Muito bom 11 polegadas Com Apple CarPlay E Android Auto Sem fio Porém uma coisa Que eu percebi aqui Galera É a questão Da claridade Ela reflete Bastante Concorda comigo Comenta aqui Embaixo Já temos aqui Na tela inicial Comando do Android Auto Apple CarPlay Tudo sem fio Configurações Avançadas Aqui ó De sistema Data, hora, idioma Telefones Redes Wi-Fi Roteador Integrado Dados da tela Alertas Aqui tudo referente Ao veículo Climatização Qualidade do ar Sistema de colisão E detecção Importante mostrar isso Pra vocês ó Símbolos da câmera Traseira Além também Da parte de conforto Conveniência Iluminação Travamento da porta E muito mais Aplicativos Questão de áudio Telefone E também O sistema OnStar Quando você aperta Aqui novamente Ele volta Pra tela inicial E te libera Também a função Do roteador Wi-Fi Esse comando Aqui abre Mais funções Referente A manutenção Vida útil Do óleo Quando você aperta Aqui ó Ele te mostra Mais aprofundado Tem também Alguns medidores Tensão da bateria E temperatura Do arrefecimento E além disso Odômetro Informações do trajeto E também Consumo de combustível Olha só Que legal Trajeto 1 E também O trajeto 2 Aqui pra você Conectar O seu smartphone E esse comando Leva para a função Do rádio Da mídia Propriamente Você ouve AM FM Aqui embaixo Você salva As estações E algumas configurações Referente a som Favoritos E muito mais Aqui em cima Notificações Como se fosse Um tablet Esse funcionamento E aqui mostrando Hora e também Temperatura externa Mais abaixo O comando de alerta Com essas duas saídas De ar Bem posicionadas E ar-condicionado Digital Já aqui Na LTZ Ponto muito positivo Função automática Tem aqui a intensidade Do vento E também funções De desembaçador Mais abaixo Controle de tração Estabilidade Travamento das portas Não temos assistente De faixa Diferentemente Da Premiere Tomadinha USB Normal e tipo C E tomada 12V Também fica devendo Carregador de celular Por indução Câmbio automático De 6 velocidades Essa manoplinha Já conhecida Imagem da câmera Traseira Excelente Pessoal Realmente Muito boa Melhorou bastante Conforme você vira O volante Dessa direção elétrica A linha guia A linha guia Acompanha O ângulo E se você quiser Tirar Essa linha É só você apertar Aqui também Certo? E ele traz agora Essa posição M de manual Para você passar As marchas Apertando Esses comandos Aqui Que não são Muito ergonômicos Preto brilhante Com esse detalhe Em azul De bom gosto Porta objetos Porta copos Não tem aqui O freio eletrônico É esse normalzinho E também Não tem apoio de braço Você tem que colocar A parte Infelizmente Porta luvas Com espaço Muito bom Trazendo iluminação O retrovisor Não é eletrocrômico Apesar de parecer Tem uns botõezinhos Aqui Do sistema OnStar Iluminação Um pouco simples Amarelinha PQP Para todo mundo Menos para O motorista Para sol Com espelho Desse lado A mesma coisa E no quesito Acabamento Material Todo rígido Aqui um porta objetos Nessa parte também Emborrachado Legal Essa cor diferente Que eu gostei muito Com esse detalhe Imitando um aço escovado Também Botão de ignição Start stop E basicamente É isso pessoal É uma interna Que melhorou bastante Digna de carro Um pouco superior Vamos dar um confere Lá na traseira E aqui atrás Temos bastante diferenças Quando a gente compara Com a porta lá da frente Não tem nenhuma cor diferente Nem nada Soft touch Pessoal Infelizmente Então toda a porta Nesse material rígido O bom espaço De porta objetos Se manteve Com o mando do vidro A maçaneta Também nesse cromado Saída de som Porta objetos E porta garrafas Material duro também E o banco Seguindo o padrão Lá da frente Em sua maior parte Um tecido Nessa pequena parte Aqui uma forração Em couro E aqui em cima A mesma coisa Apoio de cabeça Para todo mundo Cinto de três pontos Para todos os ocupantes Não tem apoio de braço Um grande diferencial Desse modelo Perante o seu concorrente C3 É essa possibilidade Aqui ó Você consegue chegar Toda essa segunda Fileira Mais pra frente Te proporcionando Muito mais espaço Então o entre-eixos Fica aí bem Mais interessante Pessoal E olha isso Eu com o I72 Fico aqui De boa Tranquilo Lembrando que o banco Está bem Para trás E mesmo assim Eu estou de boa Agora uma coisa Que me chamou Muita atenção É essa posição Desse banco aqui É bem elevada Parece até que você Está num SUV Aqui você tem Um espaço bom Também para o seu pé Não tem porta-a-vista Somente desse lado E aqui duas saídas De ar Com duas tomadinhas USB Ponto bacana Também positivo O túnel central Não é muito elevado Atrapalha um pouco Uma terceira pessoa Que vem sentar Aqui no centro Não tem luzinha Aqui no meio Somente ali ó Na terceira fileira O PQP é retrátil Não tem ganchinho Ajuste da altura do cinto Você não consegue fazer Detalhe do airbag De cortina Presente aqui E lá atrás Também Isso Eu gostei Foi uma novidade Aqui no Spin E é assim que eu fico No quesito Altura de cabeça Pessoal Como eu disse É um carro bem alto Principalmente aqui Nessa posição Caramba Sobrando mesmo assim Cinco dedos Uma mão Então eu na minha situação Com metro e setenta e dois Até que fico de boa E aí Gostou? Comenta aqui embaixo Vamos ver agora Como é que a gente faz Para poder acessar Essa terceira fileira Lembrando que somente Este banco faz O rebatimento por completo Para você poder acessar A terceira fileira Esse outro banco aqui Só rebate o encosto Certo pessoal? O procedimento é bem fácil Através dessa alavanca Ele fica dessa forma E quando você puxa Essa aqui Ele vai todo para frente Beleza? Liberando esse espaço Para chegar na parte de trás Que é bem apertadinho Logicamente Como na maioria dos carros De sete lugares Mas como eu disse O diferencial do spin É isso aqui Essa possibilidade De você poder chegar Essa segunda fileira Mais para frente Ou mais para trás Que foi o caso Desse momento agora Eu deixei ela um pouquinho Mais para frente Para poder sobrar aí Pelo menos Uns dois dedos Lembrando que eu tenho Um metro e setenta e dois No quesito Altura de cabeça Sobra três dedos Até que eu estou de boa também Porém uma coisa Que eu não gostei muito Foi esse assoalho Que é bastante elevado Então acho que dá Para vocês verem O meu joelho Fica muito para cima Se você trouxer aqui Dois adultos For fazer uma viagem longa Vai ficar um pouquinho Incômodo Essa terceira posição Aqui nessa fileira de banco Mas dentro das possibilidades É um espaço Até que razoável Podemos dizer assim Beleza? Aqui você encontra Já mostrei Esses porta-copos Porta-objetos Tem cinto também Para todo mundo E basicamente É isso Sentir falta De tomadinha USB Ficou devendo A spin Nesse ponto Na verdade O spin Aqui no cofre A GM foi conservadora E resolveu manter O conjunto já conhecido 1.8 aspirado Quatro cilindros Flex de oito válvulas Que rende 111 cavalos No etanol 106 na gasolina A 5.200 RPM 17.7 kg de torque No etanol 16.8 na gasolina A 2.600 RPM Com câmbio automático De 6 velocidades O 0 a 100 fica em 11 segundos No etanol 11.8 na gasolina Velocidade máxima 170 km por hora Lembrando que esse carro Pesa 1.292 kg Diferentemente do seu concorrente C3 Aircross Não temos aqui Motorização turbo A GM poderia colocar O 1.0 O 1.2 Ou até mesmo O 1.4 do Cruze Qual a sua opinião Galera Aqui o ponto positivo É Motor extremamente durável De fácil manutenção É praticamente Um tanque de guerra Que agora ficou Até mesmo 11% Mais econômico Graças a uma nova Calibração E também A uma nova Central eletrônica De acordo com A marca No quesito Acabamento Ele não traz Uma capinha aqui Nessa parte Principal Não tem Manta acústica E também Não tem A haste Pantográfica Dados de consumo Será que ficou Mais econômico Mesmo Na cidade No etanol 7.4 Na gasolina 10.5 Na estrada No etanol 9.3 E na gasolina 13.4 Km por litro O que eu fico Pensando é Imagina Esse carro Com 7 pessoas Dentro dele Numa estrada Para fazer Uma ultrapassagem Acho que vai sofrer Um pouquinho Comenta aqui embaixo E assim que fica Toda a iluminação Do Spin LTZ 2025 Ponto positivo Luzes em LED Em todas as variantes Aqui em cima Luz de seta Onde também fica O DRL Mais abaixo Farol baixo E iluminação alta Repetidor de seta Aqui no paralama Lembrando que Desse lado Do passageiro Você só encontra Um ajuste De inclinação Beleza? E aqui atrás Nova disposição De acendimento Com esse Grafismo bonito Na luz de posição Luz de seta Normalzinha E aqui fica A luz de ré Que é halógena também Assim como Na luz De placa Afastando aí Para vocês Conferirem Esse carro No quesito Itens de segurança É mais enxuto Quando a gente Compara Com o Spin Premier Deixa só Eu apagar aqui A luz de seta Para a gente Ver o DRL Também Temos aqui Seis airbags Conforme eu já Tinha dito Além disso Temos controle De tração E estabilidade Assistente De partida Em rampa Sensor de chuva E também Sensor crepuscular E aqui O DRL Nessa parte superior Conforme eu tinha Dito para vocês Ficou bem mais Interessante Essa frente Uma pegada Mais agressiva E o que Que esse carro Não tem Quando a gente Compara Com o Premier Fica faltando aqui Alerta de colisão frontal Com detecção De pedestre Alerta de saída De faixa Também falta O sensor De ponto cego Além também Da frenagem Autônoma De emergência E o indicador De distância Do carro Da frente E o acabamento Aqui também É diferente Eu achei Esse acabamento Mais interessante Do que lá No Premier Apesar desse banco Aqui Ser forrado Em tecido Lá na parte Externa Pessoal São poucas As mudanças Também Basicamente É o desenho Da roda O desenho Não O acabamento Da roda Aqui Com somente Esse tom De acabamento A frente É praticamente A mesma E a traseira Também Detalhe da antena Normalzinha Tá faltando Tá faltando A antena Propriamente Mas Fica aí O registro Então tá aí Pessoal Mostrado hoje Spin LTZ A versão Intermediária Do modelo Será que vale a pena? Comenta aqui embaixo Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal Um grande abraço E até a próxima E aí E aí